Ai, por favor moça, eu tô muito doente Ai meu Deus, parece que temos uma emergência aqui Médica Sof, rápido O que? Médica Sof? Mas que coincidência Emergência, eu tô pronta Ai meu Deus, galera, é a Sof mesmo Ai, ai, ai Ai, Sof, eu acho que eu tô melhor, eu não preciso de tratamento não Da vida, Vivi, vem aqui, o que aconteceu? Você tá doente? Ai, essa não, melhor que eu tô mal mesmo Ah, então vem aqui que eu vou cuidar de você Quer saber o que eu vou perder? Eu já tô doente mesmo É só você deitar nessa maca Uh, até que essa sala tá legal Talvez a Sof saiba mesmo o que tá fazendo E agora é só eu pegar a minha espada Ai, ai, o que? O que? Você tá louca? Esse é o pior hospital do mundo Vem aqui, Vivi, que você vai melhorar rapidinho Não, eu nunca mais vou voltar aqui, Sof Eu nunca vi um hospital tão ruim Ah, é? Então quero ver, Sof, você ter um hospital melhor que o meu Ai, eu não acredito, eu tive que me recuperar sozinho Mas agora que eu tô melhor, a Sof vai vir Ela acha que esse é o hospital de meia tigela que ela tem É o melhor hospital do mundo Mas na verdade, agora eu descobri o segredo pra tratar bem os pacientes E também fazer muito dinheiro pra construir o meu hospital Eu ainda não tenho nem parede E muito menos roupa de médico e médico pra atender Mas eu sei que esses blocos que tão na esteira vão me ajudar bastante Então é só apertar bem rápido Vai, 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 vai E quando eu tiver 400 reais Eu já vou poder contratar gente pra trabalhar Eu sei que isso aqui é um hospital, galera Mas pra ter hospital, a gente precisa de dinheiro Então isso daqui vai ser muito necessário Com licença, Sarah, eu só vou pegar esse dinheiro E prontinho, agora eu tenho o Wagner Vamos trabalhar em Wagner Os doentes não vão se curar sozinhos Eu vou até te ajudar Apertando um pouquinho mais Mas pera lá, isso daqui continua lento demais Eu só tenho mil reais acumulados lá Ah, e quer saber? A Sof já tem um hospital bem mais completo Mas que não seja o melhor hospital do mundo Pelo menos tem cara de hospital Tem médico E também tem parede Então talvez se eu clicar nessa mensagem aqui em cima Que tá falando pra eu dobrar a minha renda Talvez não seja nada mal Ganhar o dobro de dinheiro E se eu olhar aqui do lado Na verdade tá 3.6 Ai meu Deus, galera Eu não sei o que tá acontecendo Mas pelo visto O meu hospital vai ser o hospital mais rico Eu vou ter dinheiro suficiente Pra atender todo mundo de graça Então quer saber? Eu já vou pegar o meu dinheirinho aqui É, é, na verdade Melhor eu ativar a coleta automática Prontinho Agora todo o dinheiro que entra Vai direto pro meu bolso Eu posso comprar todos os trabalhadores que eu precisar Porque agora cada cubinho me dá 180 reais E minha conta não para de aumentar Mas por mais que seja muito dinheiro Nunca vai ser suficiente Parece que eu já tenho até as roupas de hospital Com 26 mil eu vou comprar a roupa de médico Eu sei que não é nenhum diploma que vai me tornar médico Pelo menos eu vou ser mais respeitado E também vou ficar muito mais bonitão Espera lá, porque isso daqui tá lento demais Eu sei que já tem vários trabalhadores Mas talvez se tiver alguma coisa pra eu potencializar cada vez mais isso Que eu ainda tenho que comprar salas Eu ainda tenho que fazer entrevista com os médicos Também comprar o centro de cirurgia Porque aqui não vai ser só Ai, espera lá Eu vi um bolo de dinheiro Dinheiro avançar Vai, vai, vai Uhul Tá parecendo uma roleta Eu acabei de ganhar 1.900 reais Mas como eu já ia dizendo Eu tenho que achar alguma forma de potencializar esses ganhos Talvez com esse trabalhador aqui E também esse upgrade É, mas talvez um pouquinho mais de robô Não vai fazer nada mal Porque eu já vi que tem um trabalhador dourado E com certeza ele vai dar muito mais dinheiro Dos trabalhadores normais Foi mal, galera Não é querendo diminuir vocês, não Mas a gente tá fazendo esse hospital pro bem Então por que não também comprar esse melhorador dourado E agora sim Tem upgrade desse lado E desse lado também Mas agora, galera Vamos ao que interessa Não, não é humilhar a Sophie Construir um super hospital Eu vou Ai, meu Deus Vocês estão vendo isso? Tem uma pistola dentro do hospital Mas que coisa absurda Mas na verdade Como a gente tá perto da Sophie É melhor não arriscar Se ela aparecer aqui, ó Eu vou espantar ela É, é, é Não sei se eu devia pensar assim na verdade Afinal, isso daqui é um hospital, galera A gente tem que tratar bem todo mundo Ai, mas Azaro dela, quer saber? Eu vou continuar passando em cima de tudo Voltei até uma bobina de velocidade Vai me deixar muito mais rápido Também tem uma sirene E não é uma sirene qualquer É sirene que vai na ambulância Só que ela vai na minha mão Então é só eu sair Ai, pera lá Por que que eu tô batendo? Onde já se viu alguém usar uma sirene como arma? Que absurdo Fazer o que, né? A gente tá no hospital Vamos já ao que interessa Compra a nossa primeira sala pra atender os pacientes E até contratar um super médico Doutor Pedro Vai atender todos os pacientes muito bem Cuida deles, doutor Eu tô usando toda a minha energia Vai estruturar esse hospital Ai, pera lá Eu tô ouvindo barulho de ambulância Ai, Sophie O que você tá fazendo aqui? Já vi Me chamaram aqui e falaram que tinha uma emergência Uma emergência? Não tem nada aqui, Sophie Ainda não tem nem paciente Ué, emergência de pior hospital do mundo Ai, meu Deus do céu Quer saber, Sophie Eu prometi uma coisa pra galera Prometeu o quê? Que você aparecesse aqui Sai pra lá, não, Sophie Corre, corre, corre Ai, 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 ai Isso é não aceitável Você tá me atacando no meu próprio hospital Sai pra lá, chulezena Eu vou é sair daqui É melhor sair mesmo Tchau, 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 Sophie Opa, parece que aconteceu alguma coisinha Ainda bem que você tá perto do hospital Ai, David, você vai ver só É, é, vê o quê, Sophie? Eu não fiz nada Agora vamos continuar na construção do nosso hospital Aqui parece que agora a gente já tem até um super gerente É o Vladimir Ele tem até barba, olha só Esse cara é sério mesmo Vai botar todos os funcionários na linha E por que não? Também tem uma vendinha de alimentos Afinal, quem também tá no hospital tem que comer Por favor, moça Um misto quente Esse daqui tá bom mesmo Parece que curou até a minha vida Infelizmente a Sophie tirou Uh, olha só Parece que a gente já tem nossos primeiros pacientes Esse daqui precisa passar com o médico Então pode deixar a moça Eu vou te mandar lá pra sala 1 A senhora também vai lá pra sala 2 E esse cara Acho que você não tá muito bem, né, meu amigo? Mas fica tranquilo Que o médico da sala 3 vai atender você direitinho A galera tá chegando aqui E esse hospital não tem nem parede Ah, o quê? Ela já foi embora Esses médicos são realmente muito bons Ou elas só queriam atestado pra faltar na escola A gente não sabe Mas vamos então deixar esse hospital Um super upgrade Até uma bebida aqui que já vai curar a galera E aí já vai evitar fazer muita fila E por que não? Também contratar uma enfermeira Ou melhor, um enfermeiro Pra tomar conta dos pacientes que vão chegando Então só falta mais a placa do hospital Também a nossa porta laser Pra evitar a Sophie ficar vindo aqui xeretar Kit de primeiros socorros Ih, pera lá O que são esses acessórios? Ah, eu já sei Pra me deixar com mais cara de doutor Então talvez se eu colocar essa máscara Isso daqui é um arquinho de coração Ainda bem que eu tô de chapéu e não tá aparecendo Se não ia passar a maior vergonha aqui Tá tudo bem Porque agora você pode me chamar de doutor Davi Blox O melhor doutor do Roblox Fala sério, galera Se não queria ser atendido por mim E quiser entrar na lista de espera É só comentar o hospital aí nos comentários Todo mundo que comentar o hospital Vai passar pelo meu atendimento E vai ficar super bem de saúde Parece que a gente pode até desbloquear o segundo andar E na verdade é o que a Sophie já tem Ela já tem até trabalhadores aqui em cima Ai, eu não acredito que ela já tá tão rápida assim Oi, Davi Finalmente você tá no segundo andar, hein? Ai, é que eu perdi tempo conversando com o pessoal, Sophie Mas fica tranquila Porque eu acabei de ver Eu tenho mais de um milhão acumulado Dá pra comprar todos os trabalhadores Ai, não achei que isso daqui fosse ser tão caro 500 mil pra um transportador E agora 990 mil pra um trabalhador Bom, esses caras darem muito dinheiro É, na verdade eles dão 10.800 por cada cúbio E isso daqui com certeza vai me deixar muito rico Vai me ajudar a ter todos os andares que eu preciso Pra atender toda a cidade do Roblox Vamos ver se tá tudo funcionando certo por aqui O enfermeiro já chamou o paciente Ele veio aqui pra sala Doi, isso aí seu médico Deixa ele bem curado Esse é o objetivo do nosso hospital Falando nisso Tá na hora de melhorar esse objetivo E deixar o hospital cada vez maior O dinheiro já acumulou um pouquinho Então tá na hora da gente equipar Nossa bobina de velocidade E simplesmente passar por cima de tudo Essa é a parte mais gostosa De construir um hospital É só ter muito dinheiro Que você quase não tem preocupação Janelas compradas Essa coisa aqui que a sua fitava na cabeça Mas eu acho que ela não vai combinar comigo Mas talvez se eu equipar Essa máscara aqui Olha só que maneiro É, na verdade eu acho que eu vou assustar todos os pacientes Mas pera lá Aqui tem mais arma Que é pra segurança do hospital Mas fala sério Quem que vai invadir o hospital? Bom, eu que não quero descobrir Até granada Alguém tira isso daqui Alguém explodir essa granada aqui dentro A gente tá elascado Talvez esteja na hora de trocar de uniforme Esse de médico vai ser bem maneiro Pera lá galera Pera, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô todo de rosa É, até que não ficou tão ruim Então quer saber? Eu vou continuar com esse rosa Com certeza se a Sophie me vê com essa roupa Ela vai achar super estiloso e moderno Vai ficar impressionada Logo, logo ela vem aqui bisbilhotar Porque o meu prédio já tá passando dela Só preciso comprar mais umas coisinhas E até a escada pro próximo andar Só preciso terminar essa sala aqui Na verdade é a sala de contaminação Aqui vem a galera que tá realmente doente Dá uma olhada nesse médico aqui Ele tá bem protegido pra tratar os doentes Foi até sair daqui Eu acho que essa máscara não vai me proteger de nada É melhor você tomar cuidado, enfermeiro Ai, eu não falei pra vocês Tá parecendo um zumbi esse cara Rápido, enfermeiro Ajuda ele Eu já vou mandar ele lá pra sala de contaminação Melhor ninguém relar nele Você, meu querido O que que tá precisando? Raio-x? Espera lá Eu não tenho nem sala de raio-x Essa não é pra ter o melhor hospital do mundo Como que vai atender a galera E saber o que aconteceu? Não tem nenhum raio-x Pra saber se quebrou o braço Se quebrou a perna O que aconteceu? Então parece que agora Nossa sala de raio-x já tá ativa Eu não sei vocês Mas eu nunca quebrei um osso na minha vida E você já quebrou algum osso? Comenta aí Você quebrou a perna, o braço, o osso E nunca quebrou nada igual eu? Comenta Nunca quebrei nenhum osso O time dos dias quebrados Agora vamos para o terceiro andar E pelo visto aqui vai ter a mesma coisa É só não, galera Eu enrolei demais A Sophie já tá até com os trabalhadores nesse andar de novo Pelo menos eu tenho dinheiro acumulado Pra simplesmente passar em cima de tudo E também comprar esses trabalhadores O hospital já tá tão moderno Eu tenho até uma super sala de segurança Tenho até várias câmeras Posso até dar uma espiadinha Aqui Ai, o que que é isso? Esse não pode ser o meu hospital A Sophie tá aqui dentro Ela entrou no refeitório Eu não acredito Só porque tem comida de graça pros pacientes Ela vai comer tudo Isso é inaceitável, Sophie Ela vai ver só, só Porque o meu hospital tá muito melhor que o dela Ela acha que pode vir aqui e tirar proveito Ô, só come lona O que que você tá fazendo aqui? Ah, oi, Davi Eu vim aqui garantir comida grátis Comida grátis, né? É porque não tem comida no seu hospital Pode falar a verdade Claro que tem comida O meu hospital já tá quase finalizado Só vim aqui dar uma olhadinha Pra conferir que ele tá muito melhor que o seu Até parece, Sophie Vem só dar uma olhadinha Eu não sei se você sabe Mas eu já finalizei o terceiro andar Voltou o teto, é lógico Se chover a gente vai ter problema Mas eu já tenho toda a galera aqui que tá trabalhando Eu posso até trocar a minha roupa de médico Inclusive, essa roupa aqui O que que você achou dela? Eu achei ela bem bonita Você ficou engraçado de rosa, Davi É, engraçado você quer dizer legal, não é mesmo? É, até que tá legal Isso aí, mas pera lá Agora eu voltei a ser um super médico Tem até um super skate do futuro Um overboard Olha pra isso Posso flutuar sobre tudo Meu Deus, galera Um lança-foguete Isso daqui tá ficando sério demais Vem pra cá, Sophie Agora eu vou desbloquear O próximo andar com você E pelo que eu tô vendo aqui Você não chegou nesse andar ainda É, até que teu hospital não tá tão ruim, Davi Não tá tão ruim Ele tá o melhor de todos Eu posso comprar já todas as paredes Ui, olha só, Davi Aqui tem uma base do céu Dá uma olhadinha pra cima, Sophie Apareceu um hospital flutuante Uau, Davi, isso é demais Vamos lá ver, vamos lá ver Demais mesmo É esse helicóptero que eu vou comprar daqui a pouco Porque ele custa 180 milhões Mas enquanto isso Vamos pro hospital do céu Ai, mas não tem nada a comprar daqui Mas é lógico, Sophie Eu acabei de desbloquear Ai, ai, ai Olha só o hospital daquela menina Ele já tá completo e flutuando Ui, eu nunca vi um hospital flutuando Isso daqui é coisa moderna mesmo, Sophie A gente pode colocar até os trabalhadores Pra trabalhar bem aqui Mas quer saber? Eu acho que o nosso tempo de doutor já acabou Ah, mas tava tão legal, Davi É, mas aqui a gente trabalha com emergência E a gente não pode perder tempo Sophie Hoje vamos jogar Poderes elementais Uh, isso vai ser legal, Davi É daqui que você já escolheu fogo, né? E você já escolheu gelo Só é uma pera O fogo é muito mais forte que gelo Ah, isso é o que a gente vai ver Ah, e parece que você já tá com a sua base do lado da minha É, e é nela que a gente vai ganhar os nossos poderes Então a gente se vê logo Que a minha base vai ficar maravilhosa Olha só Eu já tenho 5 mil reais Ih, com esse dinheiro Eu vou poder comprar a minha fábrica de dinheiro Aqui Aqui Ih, e agora aqui também Ah, ah, ai, pera lá Agora o meu dinheiro acabou Olha só A velocidade com que ele tá entrando Antes tinha um E agora tem quatro E cada um que avança Dá mais e mais dinheiro Ai, eu tenho que achar uma forma De ganhar mais dinheiro que a Sophie Porque olha só Ela já tem até as paredes Certeza que ela sabe de alguma coisa Que eu não sei Mas como eu ainda não descobri Eu vou clicar aqui E garantir mais 10 mil pra gente Com somente 49 Robux Com certeza agora Eu vou conseguir impressionar a Sophie Porque eu já tenho Minha última máquina de dinheiro E agora eu vou poder pegar os meus poderes Afinal A gente tá jogando pra isso, né? Ui, parece que já temos a espada de fogo Olha só que irada que ela é Ela tá soltando até fogo Ih, ha, ha, ha Eu vou poder treinar todos os meus poderes Agora eu dou um terceiro ataque Surge uma bola de fogo Ah, e o gelo ataca o fogo Ah, o que Sophie? Você já tem mais poder Puta vida, eu já tô cheia de poder aqui Ai, 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 pera lá Eu tenho mais uma habilidade Que é a bola de fogo Tô apertando o número 2 Eu só clico na Sophie Ai, ela desviou Ai, meu Deus do céu Ela é boa demais Ai, eu tenho a bola de fogo gelada É, bola de fogo gelada Isso nem faz sentido Bora faz, ela me congelou Ai, o que? A Sophie acabou de me matar Ai, eu acho que os meus poderes são mais fortes que o seu Ai, isso é o que a gente vai ver Quer saber, Sophie? A minha base e os meus poderes vão ser muito melhores que o seu Ótimo que não, Davi Você já tá perdendo Então daqui a 10 minutos Eu vou mostrar pra você Ai, ai, ai Como que eu errei? Quer saber? Toma a minha espada de fogo Ah, não Você toma a minha espada de gelo É, Sophie Você já... Já tá quase mais fraca que eu Ela me congelou de novo Mas tudo bem Daqui a 10 minutos Eu vou mostrar pra você Que eu tenho os melhores poderes de fogo Ah, combinado Vou ser ela embora Eu já vi que aqui eu posso ter duas vezes mais dinheiro 349 robux Ai, tá ficando cada vez mais caro Ainda bem que é pra ganhar da Sophie E que todo mundo tá deixando like no vídeo Então agora Nada é dinheiro que eu coleto Eu ganho o dobro Que vai fazer com que eu consiga desbloquear mais e mais poderes Olha só essa nova habilidade Ah, ah, ah Se bem que ela é chamada de mosca de fogo Que será que é isso? Não parece nada tão maneiro Afinal, o que uma mosca pode fazer? Ai, meu Deus Pelo visto é um enxame de mosca Eu vou até usar de novo Uh, 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 uh E esse daqui pega todo mundo que estiver em volta Então agora eu tenho que ser rápido Porque o dinheiro tá entrando rápido demais Então parede Mais parede E agora eu tenho que fazer um abrigo Pra Sophie não ficar de olho em mim Senão ela vai ver tudo que eu tô conseguindo comprar Olha só Pelo visto eu já tenho até a escada do segundo Andar Com certeza que vai ter mais e mais poderes pra eu comprar Mil reais Compro o lugar dos poderes E agora eu tenho a bomba de fogo Não sei vocês Mas pra mim a bomba é muito mais forte que a mosca Então vamos estrear E nassof bem ali Ué, não, Demi, o que que é isso? Meu Deus do céu Explode tudo Ah, então toma Vou colocar fogo no seu gelo Vai Floquinho Vai, pega ele Floquinho? O que é esse negocinho de gelo aí? Ai, olha meu pet, Demi Que fofinho Ai, meu Deus Você tem um boneco de neve de pet. Tenho, e ele é a coisinha mais fofa. Seria uma pena se ele pegasse fogo. Não! Agora corre, corre, que a Sophie vai vir atrás de mim. Espera lá, parece que eu também posso ter um pet. Com certeza ele vai ter alguma coisa de fogo, olha só pra isso. É um morcego de fogo. E definitivamente melhor do que o floquinho da Sophie. Mas agora, como eu tenho o dobro de dinheiro, eu já consegui juntar o suficiente, bloquear as outras coisas do segundo andar. Afinal, se eu ficar pensando somente da Sophie, eu não nunca vou ser o cara mais poderoso do servidor. Eu tenho que ser rápido pra desbloquear cada vez mais poderes. Ai meu Deus, isso daqui eu não tenho nem dinheiro pra isso. Mas talvez tenha alguma coisa nesse andar. Que fácil ganhar mais dinheiro. Com certeza isso daqui, olha só. Faz uma máquina de dinheiro. E dessa vez dá 2100. Cada caixinha dessa é dinheiro a beça. Então agora é só eu descer lá embaixo. E esse dinheiro todo já tá vindo aqui pro meu cofre. Habilidade 4. Ai meu Deus. Tá escrito comenta. Com certeza é uma bola de fogo gigante. Então Sophie, se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Não! Pelo visto, eu virei o comenta. Davi, o que que foi isso? Ai, Sophie, o que que aconteceu com você? Olha só, eu tenho uma armadura. Meu Deus, a Sophie tá bonita. O que que aconteceu? Davi, o que que você tá falando aí? Ai, não é nada, Sophie. É, quer saber? Ai, fica vendo o comenta que vai aparecer bem ali. Vai, corre, 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 ha, 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 ha. Ufa. Quase que ela escutou. Agora eu tenho que voltar pra minha base. Talvez se eu mirar bem ali de novo. Uou, ho, 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 ho. Isso daqui é legal demais. Então imagina só. Mais poderes eu vou ter quando eu desbloquear mais e mais andares. E brigar com todos os jogadores dessa sala. Então eu vou pegar mais dinheiro e lá em cima desbloquear tudo. Talvez essa habilidade 5 seja uma boa... é, é, combustível. Eu sei que combustível com fogo não combina muito. Então talvez seja melhor eu usar isso lá pra frente. Uou, oh, ai, meu Deus, Sophie. Ha, 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 ha. Eu botei fogo em tudo. Davi, o que que você fez? Eu fiz isso daqui. Ha, 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 ha. Parece que é um ataque e joga combustível em tudo em volta. Aí qualquer foguinho pode ser esse que tá na minha mão. Vai incendiar tudo. Só toma cuidado pra não botar fogo na minha base. Eiga, tranquila, Sophie. Eu não vou te derreter, não. Mas o que que é isso? 12 mil? Corpo elemental? Ai, 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 eu tô bonitão. Ah, é, é, bonitão e morto, talvez. O que que esse cara tá querendo? Vai daqui, ó. Ai, combustível. Pega ele. Vai, 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 vai. Uh, 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 uh. Eu morri, Sophie. E voltei a ser tudo colorido. Ai, ele tá aqui na minha base agora, Davi. Ai, 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 ai. Cuidado, Sophie. Deixa eu colocar esse laser aqui na porta. Talvez. Deixa eu pegar um pouquinho mais de dinheiro. Ai, eu perdi meus poderes também. E morri dentro de casa. Ai, esse cara é um vilão. Deixa eu pegar bola de fogo. Então, eu vou lá pra cima comprar mais coisa. Pra acabar com esse cara. Ai, que raiva dele. Habilidade 6. Chuveiro de fogo. Ele vai se ver comigo, Sophie. Aonde ele tá? Ai, Davi, ele já foi agora. Ai, eu não acredito. Então, eu acho que só sobrou você. Vou estrear o meu chuveiro de fogo. Não! Ai, meu Deus do céu. Eu dei um super salto. E soltei um monte de bola de fogo. Mas. Eu já tô vendo ele bem aqui, Sophie. Vamos acabar com ele. Esse cara não tem nem a base completa. Vem pra cá. Toma meu chuveiro. Ai. Eu acabei com ele, Sophie. Ai, eu tô indo. Eu tô indo. Ele acabou com esse carinha aqui, ó. E eu fui lá. E acabei com ele depois. Talvez ele tava com pouca vida, mas isso não importa. O que importa é que eu acabei com ele. Se eu te derrotar, é a mesma coisa que eu derrotar ele. Por quê? Não. Você me congelou. E congelou até esse carinha. Vamos atacar ele, Sophie. Vamos, 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 vamos. Ai, essa não. Eu morri e não vi nenhum que me matou. Ah, ele morreu também. Eu acho que o gelo é muito poderoso. Ai, eu não quero nem saber de nada de gelo, Sophie. Eu já peguei mais dinheiro. E agora eu vou desbloquear toda a minha casa. Mas antes, deixa eu pegar a minha fênix de fogo. Também ficar super bonitão. Mas agora, paredes aqui, paredes ali. Uh, e mais paredes. E eu não posso esquecer de comprar mais uma máquina de dinheiro. Essa daqui vai me dar 4.200. E o meu super terceiro andar. Isso daqui tá ficando alto demais. Ser muito bom conseguir atacar as pessoas aqui de cima. Eu posso simplesmente virar as pessoas bem ali. E soltar uma bola de fogo. Parece até que com 5 milhões vou poder fazer um super ataque aéreo. Ainda bem que eu gastei meus robôs. E comprei o dobro de dinheiro. Enquanto eu não chego nos 5 milhões. Deixa eu desbloquear mais coisa. Parece que agora eu tenho uma poção de vida. Eu posso simplesmente tomar ela e regenerar toda a minha vida que tá aqui embaixo. E também tem mais um impulso que é a poção de velocidade. E também é só tomar e agora eu sou muito mais rápido. É só desbloquear aqui, aqui, mais aqui. Ai meu Deus, a Sophie tá desbloqueando tudo lá em cima. Isso quer dizer que ela tá melhor que eu. Vai rápido, volta. E agora eu já tenho muito mais dinheiro. Então eu também vou colocar essas paredes e o telhado. Agora nada de cima pode me atacar. Eu não posso esquecer que comprar essa super máquina de dinheiro vai me dar 200 mil reais. Aqui tem uma poção de portal. Posso simplesmente tomar e ir diretamente pro piso que eu quiser. Já tô no piso 1. E agora eu posso pegar mais dinheiro. Então é só tomar o portal de novo. E agora vamos pro 3 porque aqui a gente vai desbloquear o ataque aéreo. Ai meu Deus do céu, eu tenho um míssil. Eu posso mirar aonde eu quiser. Mas pera lá. Parece que a Sophie tá com uma arma em cima do dela. Vou tentar acertar ela. Vai, vai, vai. É só acertar ela aqui do lado. Ai meu Deus, eu explodi tudo. Davi, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, Sophie. Agora rápido. Toma poção. E vamos pro piso 1 pegar mais dinheiro. Pera lá, Sophie. Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui fora. É um noob gigante. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Vem pra cá, seu noob. Se eu fosse você, eu sairia da frente. Muito poderoso. Ah, toma. Mosca de fogo. Bebe a poção de velocidade. E agora combustível. Já que eu tenho que tá pertinho. Toma, monstro. Tá quase, Sophie. A vida dele já tá quase no fim. Ah, ele não é páreo pra nós. Davi e Sophie Block destruindo um noob gigante. Errou. Agora é o último ataque. Tchau, tchau. Ai, eu errei. Eu acertei. Só sei que ele trocou um monte de dinheiro, Sophie. Vai, pega, 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 pega. Conseguimos. Acabamos com o noob gigante. Eu acho que agora é a hora do nosso duelo. Ah, então toma. Uou, parece que você errou. Vem pra cá, Sophie. Combustível. Atacar. Bola de fogo. Atacar. Você ativou o portal. Ai, Sophie, você tem muito o que aprender no duelo. Davi, você tá muito rápido. Bola de fogo. E o combustível que eu tenho que tá pertinho da Sophie. Cadê você? Cadê você? Eu não tô te vendo. Eu sou uma bola de gelo. Volta aqui que eu tenho muito fogo ainda pra te atacar. Ah, vem aqui, Davi. Toma mais bosca de fogo. E agora mais combustível. Eu já tô vendo que a sua vida tá baixando. Ah, você vai ver. Sophie, parece que você... Ai, tem alguém me atacando. Ai, apareceu mais pessoas aqui. Eu vou deixar ela se atacando. Eu vou atacar só de longe. Ah, é, Davi? Então vem dar uma olhadinha aqui na minha base. Eu acabei de derrotar. Derrotei esse cara também. Ah, toma. Ai, o quê? O quê? O quê que é isso que tá me atacando? Ai, essa não, Sophie. Ah, o gelo é muito mais forte que o fogo. Ha, ha, você só esqueceu que... Ai, meu Deus, ela acabou comigo. Eu me teletransportei. E ela conseguiu liberar mais alguma coisa. Talvez tenha sido essa escada aqui. E essa torre de energia. Ha, ha, ha. É, Sophie. Parece que você foi mais esperta e conseguiu desbloquear mais coisas. Essa torre é realmente boa. Se eu fosse você, depois de tudo isso, eu acharia o fogo muito melhor. Com certeza o gelo é mil vezes melhor. Ai, quer saber? Quem vai decidir? É quem tá assistindo. Comente a palavra fogo se você acha o fogo melhor. Comente a palavra gelo se você acha que o gelo é melhor. Sophie, eu tava pensando aqui. Alguma vez na vida você já se perguntou. Como que seria não ter nenhum osso no corpo? Nenhum osso no corpo, Davi? Como assim? É bem assim. Olha só que eu vou fazer o teste. Ai, 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 ai. Ai, eu tô girando e girando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Agora eu tô parecendo uma pamonha chatada e olha a Sophie. Meu Deus, Sophie. Você tá toda espatifada no chão. Alguém chama a ambulância pra Sophie. Ai, eu tô igual uma boneca de pano. Toda mole. Pera lá, Sophie. Parece que eu consegui pegar você. Ai, me solta. Peguei pelo cabelo. Coitada da Sophie. Pera lá. Não, vai. Não, ai, ai, ai. É, Sophie. Esse jogo é um pouco caótico. Dá uma olhadinha. Tem gigantes pra lá. Tem um balão sem controle. Ai, meu Deus. Tem pessoas correndo super rápido também. Ui, olha só, Davi. Tem até um canhão. Um canhão? Mas o que será que um canhão vai fazer? Ai, meu Deus. A Sophie foi arremessada e vai. Sophie, eu tô parecendo um boneco de pano. Esse jogo aqui é divertido demais. Mas eu tô me perguntando. O que será que acontece se a gente cair de um lugar mais alto ainda? Mais alto ainda? Lógico, Sophie. Isso daqui é muito divertido. Então eu acho que quanto mais alto, mais divertido vai ser. Eu já tô vendo que tem uma escada super alta até ali. Eu acho que não vai fazer mal se a gente subir lá e se arremessar. Ai, vamos lá, Davi. Teleportar para o topo. Olha só, a gente tá muito alto. Tem a escada, Sophie. Também tem esse trampolim. Que vai dar... É, não vai dar muito na piscina, não. Mas a gente pode tentar. Vai! Ai, 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 ai. Ai, essa não, tá louca. Ai, eu spotify no chão. A piscina tá mais pra lá. Ai, que pena, Davi. Era pra você ter caído na piscina. É, Sophie. Então deixa eu arrumar a minha mira bem aqui. E vai! Eu não vi isso. A gente tem alguns comandos nesse jogo. A gente pode empurrar as pessoas. Quer ver? Vem pra cá, amiga. Tchau, tchau pra você também. Ai, ai, ela caiu dentro do trampolim. Mais uma empurradinha, então. E tchau, tchau pra ela. E também, se a gente apertar dois, a gente pode se auto jogar. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu mirar de novo. Eu caia dentro da piscina. Ai, meu Deus. Meu corpo tá todo quebrado. Olha só. Tô parecendo um cocô flutuando aqui. Já vai, bomba! Ah, bomba o quê? Ai, meu Deus. A Sophie também caiu aqui. Ai, isso daqui tá muito louco, Davi. Isso daqui é louco demais, Sophie. Eu quero saber como que a gente faz pra ficar grande assim. Tem algumas poções que a gente pode pegar. Essa poção do crescimento. Ai, ai, ai. Eu tô ficando gigante. É, gigante não, Sophie. Tô no visto. Esse é o tamanho máximo. Também a gente pode tomar essa de encolher. Então. A gente que decide o nosso tamanho. Eu acho que é aqui. Quanto maior, melhor. Mas também, quanto maior, maior vai ser a queda. Isso é verdade, Sophie. Imagina ser um gigante. Até os pequenininhos vão passar rasteira na gente. Quer saber? Isso me deu uma belíssima ideia. Se a gente pegar a próxima poção, a gente pode aumentar a nossa velocidade. E agora o nosso objetivo vai ser passar rasteira no gigante. Eu já tô vendo uma menina bem ali, Sophie. Vamos pegar ela. Ai, vamos lá. Oi, amiga. Acho que o seu tênis tá desamarrado. Tchau, tchau pra você. Ai, meu Deus. Ela caiu e já levantou. Mas isso comprova a nossa teoria, Sophie. Os pequenininhos podem passar rasteira nos gigantes. É, tamanho não é documento. Tem mais um canhão aqui também. Ai, meu Deus, Sophie. A gente veio parar em cima dessa torre de telefone. Uou, Davi. Olha só isso. Eu tô aqui em cima. Mas em cima aonde? Ai, meu Deus. Você foi mais alto ainda. Ai, tem um pequenininho aqui querendo me empurrar. Toma, cuidado, Sophie. Ah, não. Na verdade. Eu mesmo vou me empurrar. Ah, vai, bomba. Ah, é, bomba mais ou menos, né? Porque... Quem se quebrou fui eu. A bomba explode as coisas. Mas eu que fui explodido. Olha só, Davi. Tem um balão lá em cima. Também tem um prédio, Sophie. Tem um liquidificador. E, ai, meu Deus. Tem aquele coiso lá de fazer carne moída. Isso daqui não deve ser nada legal. E uma pena se acontecesse alguma coisinha com você. Tipo de você cair no chão e alguém te arrastar. Ai, 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 ai. É, é, é. Eu imaginei que fosse pior, Sophie. Até que foi tranquilo. Vamos subir lá de novo. Agora eu vou jogar só a você. Me solta. Ai, ai, ai. Ai, tu vi. E também derrubei a gigante. Vai, cai, cai. O pé dela caiu aqui dentro, Sophie. Quase que ela vira picadinho também. É, mas agora eu tô pensando que acontece se um gigante aí nesse triturador... Pô, essa é uma boa pergunta, Davi. O que você acha da gente derrubar alguém aqui? Eu acho que a gente não vai conseguir, Sophie. Mas eu posso tomar essa poção. E por que não? Por 50 Robux Talvez a gente possa ficar maior ainda Então, agora o nosso tamanho vai ser totalmente... Ai, meu Deus, esse cara já tá me derrubando O que você tá pensando, moleque? Ai, vou derrubar ele, vou derrubar ele Parece, Sof, que quanto maior, mais desengonçada a gente fica Olha só, a minha perna balançando aqui Peraí que eu vou te ajudar, Davi Ai, ai, ai Então tá bom, Sof A hora que eu for um gigante e você pedir ajuda pra te proteger Você vai ver só Aumentar o tamanho Ai, meu Deus, parece que sendo um gigante Você pula muito mais Olha só Um salto E eu já tô em cima desse prédio Agora eu vou ficar maior ainda Eu vou virar o King Kong desse jogo King Kong colorido, só se for, né? Isso é verdade, com chapéu colorido também Mas peraí lá Sof, você também comprou Você tá ficando gigante Uau, a gente vai ser os maiores desse jogo Ai, ai Ai, olha só Eu não consigo nem pousar direito Ai, o que aconteceu? Sai voando Uau, quando a gente pula a gente vai lá pro céu Eu não tenho escolha Eu vou ter que reiniciar Agora eu voltei a ser pequenininho de novo Então deixa eu aproveitar que a Sophie tá grande E toma a cadeirada, Sophie Ai, 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 Davi Que coisa mais estranha Como que pode uma cadeirinha desse tamanho fazer tanto estrago numa gigante? Agora a gente tem que pensar, Sophie O que mais vamos testar nesse jogo? Eu já vi que fica muito grande É complicado Porque qualquer coisinha que você esbolla Você cai e ainda se der um pulo Você sai voando por aí Ai, ai, Davi Ai, ai, o que, menino? Você me jogou pra longe E outra pessoa que você não viu Você tá tão grande Que não tá nem vendo as pessoas que tão aí Quer saber, Sophie? Eu vou entrar nesse liquidificador sendo gigante Dá pra fazer uma vitamina de Davi Blocks É, na verdade esse liquidificador funcionar, né? Porque olha só Meu pé tá dentro E eu fui até arremessado pra cima Esse jogo tá completamente bugado Ai, 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 ai Eu tô todo enroscado no balão Todo desmontado, Sophie O que você acha da gente fazer uma competição? Competição? Como assim? Vamos ver quem vai mais longe no canhão Acho que eu adivinhei Porque eu fui arremessado, Sophie O canhão tá tão pequeno Se a gente rela nele Ele arremessa a gente pra longe Ai, tudo bem Eu já tô vendo um canhão bem ali embaixo E sabe o que a gente vai fazer? O quê? Vamos apostar uma corrida de canhão É, na verdade não é uma corrida, né? Porque não é pra ver quem chega primeiro Não é pra ver quem chega mais longe Uhul, vamos lá 3, 2, 1 Uou, a gente foi arremessado junto Uou, eu cheguei até aqui no final Ui, é Sophie Eu fui arremessado pra fora do mapa Que coisa mais doida É, Davi, eu acho que você ganhou Mas eu que esse meu chapéu tem toda a aerodinâmica Tchau pra você Vai, cai no liquidificador Cai no liquidificador Ai, eu errei E essa é bem, Sophie Eu mesmo vou cair no liquidificador 3, 2, 1 E vai, 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 vai Uhul E caidinho de Davi Blocks É, eu não sei se você quer tomar vitamina, Sophie Que você tá aqui dentro também Eu senti um cheirinho desagradável Ai, vitamina de Sophie Blocks Pula, pula, pula Eu quero ir me mandar daqui Talvez se eu me arremessar pra fora Coisa que a gente não testou ainda, Sophie Esse gancho que a gente tem na mão A gente pode mirar nas coisas E olha só Aumentar a distância E também diminuir Vem, eu acabei de entrar aqui no balão Vamos pegar o macarone Ah, tô indo, tô indo Pera lá, deixa eu tirar esse cara daqui É, prontinho Uhul, tô pendurado aqui no balão Uhul Quase que não deu tempo de você subir, Sophie Agora eu vou fazer uma manobra super arriscada Eu vou pular pra fora Ih, atirar Uhul É basicamente um bug jump de balão Ah, isso daqui é muito divertido Você pode aumentar a distância da garra, Sophie Também pode diminuir pra chegar perto Agora ficou tão pesado Que todo mundo trouxe o balão pra baixo Ai, ai, ai Eu tô no meio de uma briga aqui, Sophie Essas pessoas acham que podem vir acabar comigo Ah, tô indo te ajudar, tô indo te ajudar É, vem aqui que eu vou te empurrar também Ah, sai Esse jogo é muito maneiro, Sophie Qual que é empurrão que você dá? A pessoa praticamente desmonta Então vem aqui, Davi, vem aqui Sai pra lá, sai pra lá Ação de velocidade Tomar Ai, Sophie, eu acabei de lembrar A gente não testou o triturador Sendo gigante Então eu vou tomar um monte, essa poção de tamanho E vamos ver Se eu consigo ficar enroscado nesse triturador Toma, toma, toma Ai, alguém me empurrou E agora sim, Sophie Eu tô deitado Parece que o triturador virou a minha cama É, Davi, a gente vai travar o jogo, isso sim Agora você também tá aqui Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ai, eu tô desmontando inteira Sophie, eu descobri outra coisa muito divertida aqui Como tem várias pessoas pequenas Olha só, quando a gente cai no chão A gente leva todo mundo junto Então é só se jogar É, na verdade agora eu não vou acertar ninguém Quer saber? Agora eu vou colocar o meu pé no triturador Ai, 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 ai Tá fazendo massagem, olha só Eu tô trependo Agora o nosso desafio final, Sophie Vai ser uma disputa de boxe Vamos ver quem consegue ficar mais tempo em pé no ringue Ah, coitadinho de você, Davi Vai perder de novo pra mim Pera lá, eu só tenho que achar onde que tá aquela cadeira Cadeira? Como assim? O que que você tá falando? Eu achei ela bem aqui E agora vamos brincar então, Sophie Tô aqui dentro do ringue Vem, vem, vem Vamos acabar com todo mundo que tá aqui dentro Esse cara tá deitando metade de tamanho Ai, vai, vai Toma Ai, meu Deus Eu perdi a minha cadeira Esse negócio aqui É bugado demais Ai, aqui Ai, ai, ai Sai pra lá, sai pra lá, chulé Essa foi boa, Sophie Mas pera lá, por que que você tá maior que eu? Isso daí é inaceitável Deixa eu pelo menos ficar maior Ué, Davi, eu sempre fui maior que você A gente já sabe disso Ai, que mentira Quer saber, Sophie? Acho que por hoje é só Ai, eu não acredito Eu fui expulso de casa Davi, que tipo de casa é essa? É uma casa igual a sua Dá uma olhada Elas são iguais Ah, não sei não, hein Na verdade a minha parece ser muito melhor Tô te falando, Sophie Elas são exatamente iguais Eu só tenho que consertar a minha Nunca vi conserto de um dólar Mas tudo bem Porque chegou a hora de hackear Quebrando Firewall Vai, zero, um, zero Ai, cadê o zero? Tá quase, tá quase Feito Carregando o código É, pra ser sincero Eu não sabia que hackear era tão fácil assim Hackear? Ai, Davi Essa parece ser uma boa ideia Claro que... É, é, é Você tava aqui desde o começo Eu tava, ué E na verdade, Davi Você não parece hackear muito bem Ai, Sophie, sai daqui Eu ainda tô aprendendo Eu ainda vou ter mais e mais vítimas Olha só Eu já tive a minha primeira E tenho dois dólares Agora eu só tenho que apertar Um, zero, zero Ai, cadê o zero? Ai, eu já tô ficando sobre pressão Agora é só carregar Olha só como você hackeia muito devagar E pronto Olha, Sophie Agora eu tenho quatro dólares O que era é ver você conseguir hackear melhor que eu Olha só O seu prédio é exatamente o mesmo Ah, com certeza eu vou hackear muito melhor que você sim Isso é o que a gente vai ver Porque agora com esses quatro dólares Eu já posso comprar o meu segundo andar Eu não sei como que custa tão barato Mas, olha só Eu posso ter um amigo Com somente cinco Isso quer dizer que vamos ter que hackear mais uma vez E pelo visto Até chegar um milhão de dólares Pra provar que meus pais estão errados Agora vai Uh, uh, uh Vai, vai, vai E trabalho feito Com cinco dólares Eu posso vir aqui em cima e Agora tem um hacker trabalhando pra mim O quê? Você só tem um É, é, é Só um Eu ainda tenho que comprar o outro Olha só Eu acho que eu vou poder ter vários funcionários Ai, ai Na verdade, Davi Quem tá trabalhando aqui pra você sou eu Ai, ai Eu acabei de lembrar, Sophie Como o meu dinheiro ainda tá muito baixo Eu tenho que contratar os piores Ah, na verdade Essa daqui é a melhor funcionária que você poderia ter E eu que tive que contratar os piores Peraí, você disse Ô, você tem mais de um funcionário? Sim, eu tenho três Ai, eu vou ter que olhar isso, Sophie Isso não é possível Como assim? Você acabou de começar comigo Você não pode ser tão melhor hacker Ah, vai lá, dá uma olhadinha, vai Aqui embaixo tá tudo igual Eu não sei o que pode ter de diferente Ai, meu Deus Você tem três Davi Blocks E olha só Eles estão dormindo Acho que dá pra gente bater nele Ai, são todos preguiçosos Olha só, Davi É, você tá acordando todos Mas Sophie Eu vou te provar Que eu vou ser um hacker muito melhor E vou ter a melhor empresa de hackers Inclusive, toma cuidado, hein Eu vou te hackear Eu vou entrar na sua conta do Roblox Fica atento Ah, essa eu quero só ver Ai, eu não acredito Como assim? A Sophie já tem três funcionários Eu só tenho 12 dólares aqui E pra ajudar A Sophie ainda tá dormindo Diz pra eu bater Acorda aí É, é, eu não sei se isso é muito legal na verdade Mas fazer o que? O jogo é esse E agora a gente tem uma vida de hacker Então vamos hackear mais um pouquinho E logo, logo Eu já vou comprar mais um funcionário E ou, dá uma olhadinha aqui Parece que eu posso fazer upgrade Aumentando a velocidade de digitação Aumentando o Wi-Fi dos meus amigos Na verdade são meus funcionários E também ganhar mais dinheiro por hacker Eu vou aumentar esse daqui E esse daqui E ai meu Deus Que faz que é essa? Vai dizer Sophie, o que você fez de errado? Olha só O servidor tá todo quebrado De errado? O que? Eu não fiz nada Ai, eu tô falando com essa Sophie aqui Ai meu Deus do céu Eu vou endoidar com essa Sophie trabalhando pra mim E também de ficar descendo pra ficar hackeando Quer saber? Acho que chegou a hora De ativar o modo Robux Porque eu posso vir aqui E comprar duas vezes mais dinheiro Com certeza isso vai ajudar E só 79 Robux Agora eu só preciso hackear mais um pouco E agora sim Temos mais uma Sophie na... Agora não é a Sophie Mas agora sim E ela vai trabalhar muito Porque eu vou ficar aqui E não vou deixar ela dormir nenhuma vez Mas falando em Sophie Como será que tá a empresa dela? Olha só Eu já vi que ela é super preguiçosa Tá nem aqui hackeando Davi, você por aqui? Peraí Um, dois, três, quatro Ai meu Deus É uma festa de Davi Blocks É, e eu já tô quase conseguindo o gerente O que? Gerente por 380 dólares Meu Deus do céu É, ele vai manter você acordado aqui Que não para de dormir É Sophie Eu vou confessar que eu adoro Dormir Mas pera lá Você já tem um gerente E sou eu de terno Ah, já tenho E olha só Que roupinha engraçada É, engraçada nada Sophie Porque agora você vai ver Eu vou ter o meu próprio gerente É, ou melhor A minha própria gerente É, não sei se a Sophie vai ser uma boa gerente Mas é o que temos E olha só Ela já tá até dormindo aqui de novo Ai, mas não vai dar pra ficar subindo aqui Acordando a Sophie toda hora E ainda trabalhando Eu acho que eu vou ter que apelar Pro hacker dos deuses Aqui diz que ele é um hacker de elite E que hackeia cinco vezes mais rápido Que um funcionário normal Ou seja Cinco vezes mais rápido que a Sophie Esse cara sim É um hacker de respeito Olha só Ele usa até uma máscara Pra não ficar desconcentrado E olha só pra esse computador Meu Deus do céu A Sophie vai morrer de inveja Eu tenho certeza Que toda essa vizinhança aqui É tudo de hackers profissionais Olha só Eles tem trampolim Tem até uma super Super não, né Mas digamos que eles tenham uma piscina Seja bem-vindo ao time, Davi Ai, 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 o que? Seja bem-vindo ao time, Davi Não vai dizer que a Sophie Tá contratando mais pessoas Ai, meu Deus, Sophie Como que você fez essa sala aqui? Prontinho, servidor arrumado Ah, oi, Davi Você por aqui? Eu em todos os lugares, né, Sophie Olha só Quantos devblocks você já tem? Só desse canto é três Aqui mais quatro E mais um gerente Ai, eu já tava esquecendo Vou até contratar mais um aqui O quê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, mas eu tenho certeza Que você também deve ter muitas Sophie É, é, é Eu tenho, eu tenho, Sophie Eu tenho muitas É, na verdade Eu preciso usar o banheiro Eu acho melhor você não entrar aqui na minha casa Ah, logo, logo Eu vou aí ver você Ai, ai, ai Olha só não Eu não tenho nem esse espaço E olha só As Sophie estão todas exaltas de trabalhar Acorda, Sophie Acorda, Sophie Ai, ai Eu tava vendo aqui Eu esqueci de contratar mais Então Bem-vinda, Sophie Bem-vinda, Sophie Ah, eu tenho até dinheiro pra gerente O bom desse jogo É que elas trabalham pra mim Então eu posso ficar assistindo TV E o dinheiro só vai entrando E agora, decoração Ah, pra variar é um gato Acho que os hackers gostam muito de gato E agora Minha super expansão Ah, ah, ah Parece que agora eu tenho o dobro do espaço Pra contratar mais funcionários Inclusive A primeira já tá contratada E aqui Eu não preciso nem mais ficar De olho Meu Deus Isso acabou de explodir Eu ia falar que eu não preciso ficar de olho Porque eu tenho a Sophie, gerente Pra acordar a Sophie, hacker Mas agora eu acabei de lembrar Ai, é Você acabou vindo, né? Eu não falei que ia no banheiro Davi, o que é esse hacker aqui? Como que você conseguiu isso? Esse daí é meu amigo Cleitinho, Sophie É, na verdade Ele tá usando essa roupa Mas ele não é um hacker muito bom, não Pode ficar tranquilo Ó, já tá anoitecendo Eu acho que é melhor você ir pra sua casa Depois a gente se fala Eu tenho que trabalhar Ai, Cleitinho Isso tá meio estranho Mas quer saber, Davi? Depois eu volto aí Uh, eu já tava esquecendo Eu posso fazer mais upgrade Que vai deixar nos hackers trabalhando mais rápido E também ganhar mais dinheiro Parece que agora Com mais de 150 vítimas A gente tem uma geladeira só de monster Pra todo mundo ficar energizado E hackear ainda mais Ai, mas eu vou precisar de muito mais vítimas Olha só Com 10 mil vítimas Eu vou poder ter meu próprio carro elétrico Uma garagem Um trampolim que eu gostei E várias outras coisas Eu acho que eu passei em cima de alguma coisa e eu nem vi Ai, mas quer saber Eu vou trabalhar mais Pra juntar mais dinheiro Um, um E mais um Parece que tá cada vez mais fácil de hackear Eu acho que esses upgrades estão dando muito certo O único problema é que leva muito tempo Acho que tá na hora de desbloquear mais funcional Ai, peraí Que grito foi esse? O que, Sophie? Você tá numa piscina de noite Voltou, Davi Eu acabei de desbloquear ela Então eu tinha que estrear Isso é muito divertido Será que eu posso entrar um pouquinho também? Não pode não Você que vai lá desbloquear a sua Ai, agora ela tá assim só Porque agora a gente é concorrente O pior de tudo É que ela já tem piscina Olha só É, é, é Pera lá, Sophie Parece que eu também já posso comprar minha piscina Eu já tenho 500 vítimas Eu também posso comprar Parece que o trampolim é somente com 3 mil Mas agora Eu vou lá pra cima desbloquear mais coisa É, as coisas estão meio quebradas aqui Mas antes Eu vou colocar mais, Sophie Pra trabalhar Aqui, aqui Mais aqui E pra finalizar aqui também Ah, e eu já não posso esquecer Da Sophie Gente, essa gente tá meio estranha Mas prontinho E vai acordar todas as Sophie Que estiverem dormindo Agora deixa eu consertar aqui rapidinho Ai meu Deus Parece que aqui tem mais expansão Eu acho que isso daqui É praticamente infinito Olha só Tá 3 vezes maior do que no começo E ainda tem essa super porta maneira Que deve levar pra um lugar muito legal A Sophie vai ficar com muita inveja É, eu espero que um pouquinho de ciúme também Que agora eu tenho quase 20 Sophie Trabalhando pra mim É, é, é Mas na verdade Servidor quebrado Eu que tenho que consertar Eu não tô enganado Acho que eu vi alguma coisa aqui pra comprar E vai me fazer correr mais rápido Onde já se viu? A pessoa ser hacker Ainda tem que ficar correndo Eu achei que ficava só no computador, né? Falando nisso Tá na hora do zoop grade Então mais dinheiro pro hacker Hackear mais rápido Eu vou é gastar tudo Desse jeito aqui Porque agora eu ganho 35 reais Cada vez que um funcionário hackeia Com certeza Essa é a melhor opção Olha só Como meu dinheiro tá aumentando rápido Eu não vejo a hora De deixar esse prédio Cada vez maior Com licença Tô passando E o que Sophie? O que você tá fazendo? Só quero dar uma olhadinha aqui, Davi E meu Deus do céu Como você conseguiu tudo isso? Eu sabia que ela ia ficar com ciúme Ciúme não, Davi Você tá roubando E o que? Que absurdo, Sophie A gente combinou que ia ser uma competição E olha só Mais uma Sophie desbloqueada Esse lugar tá ficando gigantesco É, o único problema é você dormindo, né? E que você podia dormir menos, Sophie? Ah, mas não pode ser Você conseguiu tudo isso aqui muito rápido Mas ainda bem que eu tenho a minha surpresa final Daqui 10 minutos A gente vai descobrir Quem é o melhor hacker de todos Ah, e o que? Só 10 minutos? Isso mesmo A gente se vê Tchau, Davi Ai, 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 ai Essa não Agora eu vou ter que hackear Mais rápido do que eu nunca hackei na vida Mas em 10 minutos Eu vou ampliar tudo isso daqui Eu não quero nem saber A Sophie vai perder feio Só mais um pouquinho Pronto Eu acho que a Sophie já deve estar preparada Oi, Davi Finalmente você chegou Já tava pronta faz tempo Então aqui vamos ver, Sophie Uou Eu não acredito É, na verdade você já tinha vindo até o final Mas essa parede escrita Roblox E essa sala aqui Um Breaking Bad Ai, isso é massa demais Eu gostei da decoração E pelo visto lá em cima Você tem outra empresa Não, 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 não Lá em cima tem interditado Meus funcionários estão trabalhando muito Tá em manutenção Ah, Sophie Eu sou seu melhor amigo Você não falou que tinha funcionários aqui? É, na verdade Faltou um pouquinho de dinheiro, Davi Ah, entendi Mas tudo bem Eu até que gostei, Sophie O gatinho aqui Ganhou os meus pontos Ah, então agora vamos lá ver a sua Você vai ficar surpresa, Sophie Com o tanto de coisa que eu consegui Olha só, eu já desbloqueei o trampolim Eu também consigo a garagem Só esse carro elétrico que eu acho que é demais É, mas o trampolim é muito legal E agora também Essa placa com a minha foto É, Davi, tá bom Mas o que importa mesmo são os funcionários Vamos lá ver, vamos lá ver Davi, não tem nem gerente aqui Você nem expandiu mais Acorda, Sophie Acorda, Sophie Ai, meu Deus Tá todo mundo dormindo Tá tudo quebrado Ai, Sophie Eu percebi Eu esqueci de expandir Mas, calma lá E pelo visto Valeu a pena trabalhar bastante Olha só Eu só tenho que contratar mais essa gerente Ou melhor Você mesmo É, na verdade, Davi Eu tô achando que eu ganhei Calma, Sophie Vem expandir comigo Eu posso desbloquear tudo Árvore de gato E até essa parede de Bitcoin Eu tenho muito dinheiro Afinal Eu sou um hacker muito melhor que você Isso é o que a gente vai ver nesse próximo andar Porque até aqui eu também fiz Isso não fez nem cóssega no meu dinheiro Olha só Eu posso contratar quantos amigos eu quiser Ao contrário de você, né? E até o gerente deles Isso daqui tá ficando grande mesmo Calma, Sophie Você tá muito apressada Olha só Em 3 mil vítimas Eu desbloqueio mais um andar E essa expansão pro segundo piso Nossa, até segundo piso É E ele vai ter mais funcionários Mais funcionários Mais funcionários Mais funcionários E muito mais funcionários E é lógico Mais uma gerente também Ai, ai, ai Eu acho que isso tá ficando complicado pra mim É, Sophie Pelo visto eu ganhei como melhor hacker Mas eu acho que falta mais uma coisinha Provar que os meus pais estão errados Que a vida de hacker tem sim os seus benefícios Uou, Davi Você vai conseguir desbloquear isso? Que poderoso! Com certeza! Eu já tenho 8 milhões, Sophie Então 3, 2, 1 e... O quê? Você quer dizer então que depois de tudo isso Eu ganhei uma foto de um gato comendo milho Ai, eu não acredito Eu tava tão curiosa, Davi Pra isso Isso é o melhor prêmio de todos Sophie Eu espero que você esteja pronta Porque hoje a gente vai virar astronauta Astronauta, Davi? Como assim? Olha só Cada um tem seu próprio foguete A gente tem a nossa estação espacial O nosso objetivo Vai ser desvendar todos os mistérios do espaço Uou, o meu sonho é pro espaço Então vai, Davi Lança logo esse foguete Se prepara, Sophie 3, 2, 1 e... Espera Transfira combustível para o foguete Ai, meu Deus Eu sou um tapado mesmo Eu tenho que pegar o combustível Que tá zerado Essa não, Sophie A gente tem coletor de combustível Mas onde que a gente vai pegar esse combustível aqui? Olha, Davi Parece ser bem aqui Parece que quando eu clico Vem combustível pra minha mochila Olha lá Uou Eu tô sugando combustível 3, 4, 5 A minha mochila tá enchendo O problema é que isso aqui vai ser devagar demais Ele parece um aspirador Um aspirador todo enferrujado Isso sim Espera lá Vamos só ter uma ideia E esse de combustível Com certeza isso não vai ser suficiente Pra gente chegar no espaço, Sophie Mas olha, Davi Aqui parece que tem alguns robôs Que fazem a coleta automática Uou Eles são robôs aspiradores Mas onde que a gente vai conseguir gema Pra comprar eles? Olha, Davi É só comprar com robux Olha, do lado Espera lá 5 mil gemas por 350 robux Não sei se eu devo, Sophie Mas eu não quero nem saber Ah, eu só sei que eu quero ir pro espaço Primeiro robô aspirador comprado Eu vou comprar logo o melhor E puxa 22 de combustível por segundo É mais o que cabe na minha mochila inteira Uou, Davi A gente vai até a lua Vamos, Davi Blocks, robô Manda esse combustível pra lá A gente tem que chegar na lua ainda hoje Agora é só ele abastecer o armazenamento E prontinho Ai, meu Deus, Sophie Ele colocou 7,560 Isso daqui com certeza valeu a pena Ai, Davi Já tô aqui esperando Só tô colocando no foguete Agora se prepara, Sophie Eu acho que 150 tá bom 3, 2, 1 Ai, meu Deus Tá tudo piscando Ele vai lançar Vamos Ei, pera lá Por que que a gente tá fora do foguete? A gente devia tá dentro Socorro A gente vai cair Tamo indo pra lua Isso daqui tá um pouquinho devagar, Sophie Mas olha só Já tamo passando as nuvens Ficando até escuro Ai, Davi, olha só Parece que tem um parkour ali na frente Parece que tem um tesouro Vem ali, Sophie O que que aconteceu? Parece que eu ganhei dinheiro E o foguete travou Pelo visto O combustível só deixa a gente vir até aqui Eu acho que foi muito pouco combustível Ai, está tudo bem Porque agora a gente tá nas nuvens Ai, meu Deus Eu não consigo nem me enxergar direito aqui embaixo Ai, que nuvem fofinha Vai rápido Vamos fazer esse parkour E pegar o nosso primeiro tesouro desse mapa Será que tem nesse tesouro, Davi? A gente vai logo descobrir Muito bem Você venceu o hobby Essa não, Sophie A gente só ganhou 500 500? É, mas com certeza Aquelas plataformas ali de cima Vão dar muito mais E elas vão ser o nosso objetivo de hoje, Sophie O único problema é que a gente tem que melhorar muita coisa Porque esse meu coletor aqui não tá com nada E essa mochila aqui, muito menos Ela só cabe 20 Mas pera lá Loja de foguete O que seria isso? Ai, meu Deus, Sophie Parece que a gente pode trocar o nosso foguete E ele vai ficando cada vez mais overpower Olha só, de 50 mil ele já fica gigante 100 mil 500 1 milhão e meio Até chegar no último de 5 milhões Uou, é bem esse que eu quero, Davi Pera lá, deixa eu ver qual eu consigo comprar Talvez Ai, eu não consigo nem comprar o de mil Tem que ser o de 100 mesmo E continua pequenininho Mas pelo menos um parece uma bombinha E agora, Sophie A gente também pode comprar novos coletores Esse de 500 reais que é o elétrico Já tá muito melhor que aquele enferrujado E também uma super mochila De 100 reais Agora vai permitir que eu coloque 100 de combustível por vez É, é, só tem uma coisinha, Sophie Quer, Davi? Eu ainda pego só 3 por vez Meu robô, ele é muito melhor que isso Ai, é verdade, Davi Mas olha, tem uma loja de gemas Uou E parece que aqui vende vários buches, Sophie Dinheiro De velocidade De combustível Parece que quando a gente vai lançar A gente ativa eles E tem até uma mochila infinita E um coletor de matéria escura Ai, será que eu devo? Ele custa 2 mil Uou, Davi Isso deve ser muito poderoso Compre logo Quer saber? Comprado, Sophie Isso daqui é irado demais Olha só na minha mão Ele não tem nem cabo Uou, Davi, isso é muito maneiro Eu só preciso relar E a minha mochila já tá cheia Eu acho que ele valeu a pena Com certeza valeu a pena, Sophie Mas quer saber? Eu acho que tá na hora da gente dar a nossa próxima volta Uou, vamos lá Eu vou colocar todo o combustível Não quero nem saber Eu vou adicionar tudo Também vou adicionar E o do boost que tem De combustível De velocidade E o de dinheiro Olha só o que vai sair do nosso motor Uau, agora sim a gente vai longe E segura, Sophie 3, 2, 1 Ele tá lançado Agora é só sentar E lá vamos nós É, é Não tá tão rápido, Sophie Mas agora com certeza a gente vai muito mais alto Já passamos a camada das nuvens E agora estamos chegando em um mundo totalmente novo Uou, que tesouro será que tem nesse mundo? Esse parkour parece ser muito mais difícil, Sophie Isso quer dizer que o prêmio vai ser muito melhor Mas olha só Parece que tem mais um, dois, três, quatro, sei lá quantos mundos pra cima Até a gente chegar no fim do espaço É que existe fim Ai, eu quero conhecer todos esses mundos Aqui tem todos os satélites Uou, Davi, olha só a terra lá embaixo Ai, meu Deus, eu nunca tive pra fora da terra, Sophie Será que eu consigo achar a minha casa daqui? Ai, Davi, isso daqui tá lindo demais Isso aqui tá maravilhoso Pera lá, abelha no espaço? Ué, um planeta de abelha? Tá parecendo um labirinto, Sophie Eu já tô vendo um tesouro bem ali Visto, cada mapa desse tem um super tesouro E a gente vai pegar todos A gente já tá a quase 5 mil metros de altitude Isso é muito Mas o nosso combustível parece que tá acabando Vai, 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 foguete, vai mais longe Uou, olha só pra isso Eu tô vendo um monte de extraterrestre Um monte de cratera Parece que tem um meteoro atingindo ele, Sophie Pelo visto, a gente vai ter que salvar Pelo visto, a gente vai ter que salvar mesmo Ou melhor, eles vão ter que salvar a gente Lá vão eu Essa viagem foi muito legal, Sophie E além disso, eu ganhei 10 mil reais Oi, amigo Ai, meu Deus, Sophie O que você fez com ele? Ai, Davi, parece que a gente tem que coletar eles E gosta só pra você ver Aqui parece que tem a casa deles Tá falando pra gente coletar 20 Antes do meteoro atingir, Sophie O meteoro tá tão perto A gente tem que ser muito rápido 5 Vamos, Etezinhos A gente tem que levar vocês pra casa Eu coletei 7 Agora só falta mais 3 Mais 2 Vamos, vamos, vamos Aqui na cratera Ui, tem um super cristal aqui Será que a gente consegue coletar? É, pelo visto não vai Mais rápido, Sophie Traz aqui pra família deles Eles ficarem protegidos É, é, e a gente pegar um tesouro Nem até a mamãe Ela tem cílios Olha, que legal Ai, eles são fofinhos, Davi E pelo visto a gente ganhou 100 gemas Diz que alguns deles foram visitar a gente Na nossa plataforma Ah, Davi, mas e agora? O que será que a gente faz? Deixa eu dar uma olhadinha E vamos pro mundo das abelhas Ha, ha, ha Pelo visto A porta do labirinto é bem aqui Com certeza a gente deve ganhar Umas boas gemas Eu dei uma olhadinha aqui Eu já tô com 1.500 Se eu ganhar mais 100 Eu consigo pegar mais um robô Ainda bem que esse labirinto aqui Dá pra gente enxergar tudo Por aqui? É, eu acho que é por aqui, Sophie Ai, é mesmo Então é só pegar o tesouro E prontinho Mais 100 gemas pra conta Agora a gente vai pro mundo do satélite E toma cuidado, hein, Sophie Se você relar em algum deles A nossa internet vai cair Tem que tomar muito cuidado Sem internet É, sem Roblox Ué, mas como será que a gente vai passar esse laser? Ai, 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 ai Não tá dando Ai, não vai não Pera lá, Sophie Parece que aqui tem uma senha E ela começa com o número 1 Como que você sabe, Davi, que é com o número 1? Ué, Sophie É só você olhar ali atrás Então talvez tenha outros lugares Esteja escrito a continuação da senha A gente só tem que descobrir onde Eu achei o 4 aqui em cima Então, pera lá 1, 4 Agora a gente só tem uma chance, Sophie Ou é 2, 3 Ou é 3, 2 Hum, eu acho que é 2, 3 2, 3 E... Ai, não vai explodir Uh, deu certo, Sophie Vem que a gente deve ter pouco tempo É só pegar o tesouro E aqui diz que a gente tem 10 segundos pra se mandar Corre, corre, corre Ah, não, Davi Fiquei presa É, Sophie Parece que agora você precisa de mim Vai, Davi Abre logo Você só conseguiu por minha causa É, isso é verdade, Sophie Só porque você ajudou com a senha É, finalmente ajudou em alguma coisa, né? Mas quer saber? Eu acho que agora tá na hora da gente voltar pra casa Porque eu quero ter melhor e maior foguete de todos Essa coisinha feia que você tem aí Ah, é, Davi? Eu não sei se você percebeu Mas eu já tenho 3 robôs trabalhando pra mim Ai, pera lá 4 robôs aqui Sophie Blocks Sophie Blocks É, é, essa não, galera Eu falo pra vocês Sempre que a Sophie vai jogar alguma coisa Ela carca o dedo no robô E acaba me humilhando Mas quer saber, Sophie? Hoje eu que vou humilhar você Ainda bem que eu peguei aquela gema Que é o suficiente pra comprar mais um robô Se eu clicar aqui Parece que eu posso ter até 3 Então logo, logo a gente consegue mais gema pra comprar mais robôs Que eles vão encher todo o meu combustível E você sabe, né? Mais combustível, mais alto a gente sobe E quanto mais a gente sobe Mais dinheiro a gente ganha Não é à toa Que agora que eu tenho 10 mil Eu posso comprar um foguete melhor ainda E com certeza maior É, Davi, agora sim a gente tá igual Você tá com o mesmo foguete que eu, Sophie É, e pera lá Você tá com dois foguetes atrás também? É, claro que não Essa é a minha mochila E olha só o meu coletor Meu Deus Você já tá com um super upgrade É, é Sua mochila cabe até 1.500 Isso é coisa demais, Sophie Quer saber? Eu também quero fazer mais upgrade E pra isso A gente vai precisar decolar de novo Vou adicionar todo o combustível que tem Já sobe aí Porque agora a gente vai muito mais alto Lançamento ativado E vai, 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 vai Ah, eu já tô aqui preparada E lá vamos nós Aí, agora que eu tô vendo Olha só Tem a abelha Tem a nuvem Tem os moonlight Estão todos na nossa estação Ah, então todos os planetas que a gente vai, Davi Eles viram uma decoração da nossa base Vão deixando a gente cada vez mais forte, Sophie Parece que agora a gente tá cada vez mais dentro do espaço Acabamos de passar pelos extraterrestres, Sophie Dá uma olhada na sua volta É a Via Láctea e toda a galáxia Gô, Davi, isso daqui tá lindo demais Eu só quero ver que mundo é esse que tá aqui em cima É o mundo dos cristais Nossa, Davi, imagina só o tanto de combustível que não vai dar pra gente Igual esse meu coletor Cheio de cristal O melhor coletor do jogo Gô, parece que esse agora é o mundo dos meteoros Nossa, pouco que eles não acertam a gente É, mas espera lá Parece que lá embaixo tem um baú também Viu alguma coisinha brilhando Nossa, esse baú deve ser bem difícil de pegar Eu só espero que não tenha pedra dentro dele, né? Tá cheio de pedra flutuando Pô, e o que será que tem dentro dessa fortaleza? Deve ser alguma coisa muito valiosa, Sophie O mapa inteiro É só ela Mas, meu Deus, isso daqui não acaba A gente não chega logo no espaço Olha só Parece que tem uma super lua ali em cima Mas eu acho que a gente já tá chegando no final Eu espero que esteja chegando mesmo, Sophie Porque o nosso combustível tá acabando Só tem mais 1.600 Só tem mais 200 150 150, 100, não vindo É, é, Sophie Pelo visto, aqui é o fim do nosso caminho Mas pelo menos eu ganhei 84 mil É, Davi, parece que a gente precisa de um foguete mais potente Lá vou eu Lá vou É, é, não sei o que tá acontecendo aqui, Sophie Parece que é cheio de cristal nessa pedra Vamos entrar lá pra gente ver, Davi Ai, eu não sei não Talvez se eu relar aqui Ai, meu Deus, o cristal acendeu Parece que a gente tem que completar essa barra verde Então vamos que a gente tem que acender todos Eles apagam e a gente acende Só tô me perguntando que tipo de cristal que a gente vai ganhar no final Deve ser o melhor cristal de todos Só mais um pouquinho Pelo visto também vai ter cristal vermelho E cristal azul A gente vai ter que ir em busca dele, Sophie Porque o meu verde já tá completamente cheio Eu tô vendo uma luz azul bem aqui Ai, pera lá, azul, mas cadê? Eu não tô vendo mais nada Isso daqui tá começando a ficar assustador Só vê que não tem fim esse lugar Isso daqui tá parecendo um labirinto Parece que é aqui Eu tô vendo a luz azul Vamos acender todos eles E agora vamos achar esses vermelhos Azul já tá completo E olha só que coisa mais linda Eu queria que isso daqui fosse a janela do meu quarto Davi, eu já tô quase terminando o meu vermelho Só mais um pouquinho, um pouquinho não, um monte Olha só como esse vermelho fica forte Isso daqui é lindo demais Agora eu acho que é só a gente pegar o prêmio Encher o verde, o vermelho e o azul Excelente trabalho A gente resolveu o quebra-cabeça da caverna de cristal, Sophie Ganhamos 100 gemas de bônus Ah, eu queria um cristal Mas tudo bem Vamos pro próximo E pelo visto é aquele monumento Totalmente misterioso Ai, 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 meu Deus, eu tô quase bugado aqui Eu caí muito de cima Essa não Ai, pronto, eu tirei a lanterna da mão E deu certo Mas olha só pra isso Você falou em cristal E parece que o tesouro tá cercado de cristal Melhor, um plasma, alguma coisa assim Nossa, Davi, isso daqui é realmente poderoso, é? Mais rápido, Davi, a Serenita tá tocando Vem, clica em todos os botões Clica, clica, clica A gente tem que deixar todos eles verdes Ainda bem que a gente tá em dois sofesses sozinhos Isso daqui ia ser difícil demais E agora esse de baixo Juntinho, né? A gente desativou o alarme Agora a gente pode pegar o prêmio Muito bem, mas eu que não vou ficar No meio desse reator Vem logo, Sof Mais 100 gemas pra conta E agora vamos pro próximo planeta É visto o próximo São aquelas rochas, socorro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu não sei o que aconteceu Mas eu caí certinho no prêmio Esse foi o prêmio mais fácil até agora Vamos aí, Davi, me espera Vamos, Sof, é só pular Ok Muito bem E agora a gente vai pra aqueles outros cristais Ai, algum tipo de bolha bloqueando a gente pegar o prêmio, Sof Então talvez a gente tenha que desativar esses cristais Eu clico aqui Nesse outro aqui também E agora no último Com isso, a bolha foi desativada Consigo pegar o meu super prêmio E mais 100 gemas É, mas espera lá, Sof Eu acho que o próximo mundo Ah, e essa não? Um dos Moonlights Quer saber? Na hora da gente voltar pra casa Pegar esses 80 mil que a gente ganhou Pra comprar o melhor foguete de todos É, ou, ou, ou Que o dinheiro dá pra comprar, né? Porque pelo visto Só dá pra comprar esse de 50 mil Ai, meu Deus É muito maior que o outro O que que é isso, Sof? Ai, parece que você comprou o maior foguete de todos O que que aconteceu, menina? É, Davi, eu não sei se você percebeu Mas na verdade eu já sou a Capitã Eu não acredito Esse é o foguete de 5 milhões Ele é realmente Sof O mais forte É, mas espera lá Capitã Eu não acredito que eu deixei isso passar Aqui tá escrito que eu só sou cadete Então a Sof é realmente muito melhor Ainda bem que eu sou seu amigo Que chegou a hora de você botar combustível nesse foguete E a gente finalmente chegar no espaço É, é, é isso Se eu conseguir subir nesse foguete, né? Porque ô, trem, alto, viu? É, Davi, então se prepara Porque agora a gente vai ir muito alto Ai, meu Deus O que que tá acontecendo, Sof? Eu tô no topo do foguete Na verdade, o topo dele A gente já tá nas nuvens Se fosse você, eu sentava Ai, 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 ai Ui, eu caí Consegui sentar, Sof Essa foi por pouco Mas ai, meu Deus Olha só a velocidade que a gente tá indo Antes demorava um ano pra passar os planetas E agora a gente passa rapidinho por eles Esse é o melhor foguete de todos O melhor e maior A gente tá parecendo uma formiguinha em cima dele Davi, a gente já tá a 27 mil metros Isso daqui é rápido demais, Sof Esse mundo aqui a gente ainda não foi E parece que tem mais É, o espaço é realmente muito longe Espera lá, Davi Eu acho que esse é o último O último? Será, Sof? Vamos ver Estamos chegando Eu não tô vendo nada em cima dele Ai, meu Deus Ele parece um coliseu Você quer saber? Marinheiro ao mar Vamos! É, é, é Marinheiro não Astronauta no espaço E olha só Rank up Isso daqui tá parecendo o fim do jogo, Sof Eu clico aqui Eu vou voltar do zero E vou perder o meu foguete O meu coletor E a minha mochila Eu é que não vou clicar aqui Eu também não Eu quero ver aquele último planeta que a gente passou Vem, Davi, vamos! Uhul! É, a gente só tem que cair em cima dele, Sof Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Ih! Ah, 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 ah Ai, meu Deus do céu Eu errei Ah, não! O quê? É, Sof Eu acho que esse vai ter que ficar pra próxima Se você quer assistir mais Davi e Sof É só clicar nesse vídeo da tela E se gostou desse vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau Tchau